Música O dia de longe é bom que se proteja Confessa, faz-se pra rica deseja No dia de hoje esteja tranquilo Haja o que houver, esqueça os seus filhos Não dê nos pais, esqueça os amigos Não dê nas prazas, não há perigo Não fale do medo que temos da vida Não ponha o vento na nossa ferida Haja o que houver, esqueça os meus filhos No dia de hoje, não lhes me motivo Porque na verdade eu te quero vivo Tenha paciência, Deus está contigo Deus está conosco, o ar é o pescoço Já está escrito, já está previsto Ouro nas videntes, melas, cabantes Tá tudo nas perdas, em todas as estrelas Nos ovos dos fúzios e nos profetias Cai o rei de espadas, cai o rei de ouro Cai o rei de paus, cai, não fica nada Cai o rei de espadas, cai o rei de ouro Cai o rei de paus, cai, não fica nada Cai o rei de paus, cai, não fica nada Cai o rei de espadas, cai o rei de ouro, cai o rei de paus, cai, não fica nada, cai o rei de espadas, cai o rei de ouro, cai o rei de paus, cai, não fica nada, cai o rei, cai o rei, cai o rei. Obrigado.